Eu acho que já houve uma série de substituição de trabalho que nós nem sequer estamos a perceber. Dou exemplos típicos. Na portagens, já não há pessoas. Aí houve ali duas ou três manifestações, mas a verdade é que todos nós passamos agora nas portagens, pomos moedas ou passamos o cartão e dá-nos igual. Nós vamos aos supermercados todos os dias e não dizemos eu quero um desconto porque sou eu que estou a passar o meu produto. A verdade é que há menos pessoas ali. Há menos pessoas em mil sítios que já têm automatismos. Por isso eu acho que os robôs vão ser uma realidade. Isto é óbvio. Acho que pensar que eles não vão existir. Mas eu acho que se tudo correr bem, claro que a humanidade tem sempre a parte dark e a parte boa, se tudo correr bem eles vão ocupar os nossos lugares naquele trabalho manual e aborrecido que ninguém gosta de fazer. Eu toda a minha vida tive aqueles trabalhos que são os típicos trabalhos que não me exigem intelectualmente, pá, que eu tive que fazer. E se eu tivesse ali um robôzinho a fazê-lo, ele ia fazer mais rápido, com menos erro, e eu iria poder estar a pensar mais. Eu despedi-me, se calhar, porque eu precisava ter tempo a pensar, porque eu achava que a empresa não usava as minhas propriedades intelectuais, porque eu estava sempre a resolver conflitos, problemas e coisas de imediato. E eu sentia, tipo, o meu cérebro estupidificou. Ele cristalizou porque eu não estou a usá-lo. E a empresa não está a usá-lo em seu benefício. E ela quando usa eu acho que são mais ricas. Se eu tivesse ali um robô que pudesse ter resolvido estas coisas, eu tinha sido muito feliz. Claro que depois o humano tem sempre a parte má e boa, não é? Os robôs puderem ser usados para guerras, puderem ser usados para matar. Porque lá cá há toda essa teoria da conspiração. Eu espero, eu acredito que o humano, apesar de ter muitos defeitos, porque tem, e está a destruir o planeta, e está a fazer coisas muito mais, também tem uma parte boa. E eu vou acreditar que os robôs vão, sim. Outro dia houve uma discussão muito grande, mal a minha, porque estava-se a falar dos robôs, e eles diziam, está bem, mas imaginem as pessoas que são empregadas de limpeza. Se houver robôs a limpar, essas pessoas vão ficar sem emprego. Elas não têm a qualificações para ver outra coisa. É verdade, é verdade. E eu pensei assim, faz o que eu tinha pensado nessa vertente, que é, há uma série de pessoas que, infelizmente, não teve possibilidade de ter um curso superior, e não tem outras qualificações e ninguém as vai empregar. E eu digo, então, se calhar o que a sociedade tem que pensar é alternativas para estas pessoas. E tem que pensar já. Já. Porque não vai ser quando os robôs realmente substituírem, estas pessoas estiverem na miséria. Porque há pessoas na miséria, porque não há oportunidades. Eu dizia, por tristeza, eu tinha a parte do talent, e a gente não contratava ninguém que não tivesse um curso superior. E eu digo, ah, isso está bem. Está, porque eu tinha 400 currículos por mês. Pá, porque é que eu iria escolher uma pessoa que não tinha um curso quando tinha 300 que tinham, não é? Mas também está mal. Porque há imensas gentes em curso superior, muito bem sucedida na vida. O meu ex e eu não tinham curso superior, é das pessoas mais brilhantes que eu já conheci. Eu conheço muita gente, pessoas que estão a fazer código, são brilhantes e não têm cursos superiores. E a gente mata uma sociedade toda que não tem cursos superiores. Por isso, se calhar, devia haver cursos de especialização, devia haver... E nós devíamos abrir um bocadinho a mente do se calhar eu quero uma pessoa hiperdigital, se calhar não é com o curso superior que ela vai ser. A verdade é que não é. Eu nunca contratei ninguém numa universidade hiperdigital. Sim, sabem trabalhar nas redes sociais, mas não sabem trabalhar no analítico, não sabem. Mas se calhar quem não tem e tirou um curso na flaga ou um técnico ou profissional, vai ter. Por isso, eu acho que os robôs sim vão aparecer. Esperemos que sejam para ajudar a sociedade e não para matarmos a todos e substituírem-nos. Eu acredito que vou ver uma parte boa porque acho que nós temos aquele equilíbrio do mal e do bom que vamos sempre equilibrando mais para o mal e um bocadinho menos para o bom. Esperemos realmente que na Coreia não estejam a montar um exército de robôs, como se diz, que nos vão matar a todos. Espero não observar isso.